Aluguei um apartamento no edifício Riviera, na Avenida Atlântica, da consultora Amann, que realmente era o melhor consultor da época. Fazia obras de qualidade, mas não se colocava naquele tempo o portão na garagem e não se colocava o portão. Olha só como é que era. Se fazia o prédio e não se colocava o portão na garagem. Curioso, não é? De tão pacato que era a cidade. Em 1975 a gente começou a construir as primeiras casas e fundamos a Embraer em 1984. Fundamos aí com 12, 13, 14 funcionários, não me recordo bem, mas num curto espaço de tempo a gente passou e evoluiu para uns 80 funcionários. Ela foi fundada em 1984, então hoje esse ano está completando 23 anos. E ela mantém aí os mesmos funcionários de 1984 e totaliza hoje 550 funcionários. No mês de março, abril, não me recordo, iniciou um tal de plano cruzado. Economia em dificuldade, todo mundo... um apartamento se vendia 9 mil dólares. E o plano cruzado foi uma coisa, assim, de impacto, né? O pessoal chegou e não estava entendendo o que via na TV. Funaro foi para a TV, o Conto Sarney. A gente só escutava, ficava assim, procurando entender o que estava acontecendo, que era o primeiro plano econômico que se instalava no Brasil. E o plano econômico congelou a moeda. Congelou a moeda. E os imóveis que não se vendiam por 9 mil, 10 mil dólares, tiveram uma valorização de 500% em 4 meses, 5 meses. Se vendiam imóveis de manhã, ao meio dia, tarde, à noite, tinha que pedir licença para o pessoal sair da frente. E eles invadiam como se fosse feira de promoção, assim. Chegou um período que a gente estava dando, vendendo um apartamento, dando um carro na garagem e uma televisão a cores, de brinde. E muitas consultoras, eles estavam pagando dois anos de parcela antecipada. Muitas vezes, além da televisão e o carro, eles pagavam também parcelas de... Durante um período de dois anos, a pessoa comprava, emprestava só o nome e o CPF morava e não pagava nada. Era engraçado a sucessão da situação. Ou seja, desde 86, naquele plano cruzado, que deu aquele boom de 4, 5, 6 meses, até 94, a coisa andava em dificuldades. Balneário Camboriú, construía na base da permuta, teve várias consultoras que chegaram instalando o sistema de permuta. Eles davam lá 30, 35% para o dono do terreno. Vendiam a estrutura para os compradores, não vendiam o acabamento. E cada comprador foi a receita que encontraram para prosseguir com a construção civil. Ela sempre andou de lado, desde que iniciou até 2000, praticamente, ela andou de lado. Mas o grande diferencial, então, foi a Embraer, em vez de vender para construir, inverter a situação. Construir para vender. Esse foi o grande passo para o mercado se alinhar em Balneário Camboriú. Não mais vender para construir, e sim construir para vender. A gente brinca que temos aqui a nossa moeda na Atlântica, na Brasil, a da Atlântica é euro, a da Brasil é dólar, e lá para trás, então, é peso argentino. Porque o prédio custa a mesma coisa, em todos os... o mesmo custo, em todas as regiões, praticamente. O que difere, realmente, é a localização da construção do edifício. E, claro, dependendo da localização, dá para colocar um acabamento mais primoroso, mas isso também não eleva tanto o custo. Temos esse estilo neoclássico, tem os clientes que gostam desse estilo, tem os que detestam, os que gostam vêm para a Embraer, os que detestam vão para as outras consultoras. Mas, realmente, como a Embraer constrói apartamentos para vender depois de pronto, esse estilo, ele é adequado, porque não envelhece. Então, se demorar 10 anos para vender, nós temos uma praia que tem uma valorização constante e, daqui a 10 anos, ele vai estar, então, o produto vai estar atualizado dentro desse estilo. Tirando o Paraíso Fiscal de Mônaco, o Balneário Camboriú dá um show. A geografia do lugar é muito mais agradável, a comunicação com o oceano, né? Temos marinas, temos um belo pessoal aí, pessoal muito gracioso, que aqui visita as nossas praias e o nosso povo que recebe bem, os que aqui querem passear, querem morar. Então, acredito que essa valorização vai ser constante e cada vez mais o Balneário Camboriú vai se dar melhor com esses governantes, com o nosso prefeito, nosso vice-governador, que o prefeito foi no passado. Então, esses governantes, com certeza, fizeram muito bem feito aquilo que se propuseram. Obrigado.